Fábio, que joga na Ucrânia, já esteve com a seleção esta manhã, mas assistiu do banco. Desconhecido da maioria dos cabo-verdeanos, Fábio representa a Cabo Verde pela primeira vez. Fábio começou cedo e estreou na equipa da Estrela da Amadora, passou pela equipa B do Benfica, pelo Tenerife da Espanha, pelo Odivelas e agora está a atuar na primeira divisão da Ucrânia. Este extremo direito chega pela primeira vez a Cabo Verde e pelas informações conseguidas através da internet, espera jogo difícil frente à Libéria e conta naturalmente com o apoio do público. É um sessão ótimo, é a primeira vez que estou chamando, é um orgulho muito grande para mim. Então, espero bem para poder ajudar na seleção a conseguir qualificação para cá. E que também é um jogo fácil, está nessa inspiração de poder fazer qualificação para cá. E não sei se eu estou pesquisando na internet, mas tem dois ou três jogadores que estão jogando na Europa, nos bons clubes, na CSK, de Moscou, assim que a tem de ano. E certeza que este bem ali é bem dificulto a nos vir. É que é a primeira vez que estou chamando a Cabo Verde? É a primeira vez, a primeira vez que estou chamando a Cabo Verde. Quer dizer que estou a esperar de público? Ah, estou a esperar, não sei se eu olho algumas imagens na internet, no jogo contra Mali, o público está fantástico, te apoio a equipa 100%, então estou a esperar para sábado, mas o público está bem ali apoiando outra vez, mais um mês. Cabo Verde